Eu não sei a vida inteira, mas pode. Caravelas, põe mel, segue o circo a rodar, cicatrizes, diamantes, coração vulgar, e navega no céu, e navega no mar, grão de areia a viver, lá na estuma do mar. De tão pequenos e tão grandes, seres de chame no que tu faz, esconde. Caravelas, põe mel, segue a vida a girar, cicatrizes, diamantes, coração vulgar, e navega no céu, e navega no mar, grão de areia a viver. Lá na estuma do mar.